O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional da atualidade. O procurador federal e professor Diego Pereira Machado aborda no curso os fundamentos, as perspectivas teóricas e a expansão do direito internacional. Ele fala também sobre direitos humanos, asilo e refúgio. Olá, meus caros. Bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. É a nossa terceira aula de Direito Internacional da atualidade. Nós iremos desenvolver temas ainda atuais, modernos, polêmicos. Precisamos nos posicionar acerca desses temas. E adentraremos em terrenos um pouco nebulosos, terrenos que nos incitam, terrenos que nos obrigam ao debate, ao posicionamento, sempre exaltando esse direito internacional que precisa se amoldar às necessidades mundanas. Meus amigos, se vocês estudarem desde a polis grega, estudarem o conceito histórico de família, o indivíduo sempre precisou se relacionar. O centro de relacionamento na antiguidade começou pela família, foi para a polis, a cidade, aí começaram os agrupamentos de cidades com objetivos comerciais, troca de moeda. Fato é que a exploração humana, a ânsia exploratória do ser humano, muitas vezes e infelizmente não tem limites. O Direito Internacional, ele existe a partir do momento em que as pessoas e os grupos de pessoas, famílias e cidades precisam se relacionar, se comunicarem, se ajudarem. O Direito Internacional, como eu falei na primeira aula, ele regulamenta a vivência ou convivência na sociedade internacional, com o objetivo sempre de harmonizar, com um pressuposto básico, uma premissa indeclinável, os direitos humanos, a pessoa humana, a boa vivência, sempre em primeiro lugar. É lastimável e é uma pena que muitas pessoas, gestores públicos, chefes de Estado ou chefes de governo, dependendo do regime adotado em determinado Estado, não tenham ainda essa feição moderna. Encarem os direitos humanos como um obstáculo. Encarem o Direito Internacional, para muitos, sequer é direito. Isso é triste, isso desmotiva um pouco, mas a gente tem que enfrentar esses percalços. sempre baseado em ensinamentos que remontam à antiguidade. Lembrem-se das palavras do professor Hugo Grossi, que eu já citei, o Direito Internacional tem imperfeições, tem problemas. A sociedade internacional, ela apresenta alguns problemas, muitas vezes, difíceis de serem solucionados. Mas a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que evoluir. Muitas vezes, o Direito Internacional se depara com decepções criadas pelo próprio Direito Internacional. Eu vou dar um exemplo. Muitos já devem ter escutado ou lido sobre uma sentença internacional da Corte Internacional de Justiça, a Corte de AIA, que é um órgão da ONU, órgão das Nações Unidas. Em 3 de fevereiro de 2012, foi prolatada uma sentença internacional, uma sentença internacional sobre imunidade entre Estados. A Alemanha moveu um processo contra a Itália e a Alemanha saiu vitoriosa nesse processo. A sentença de 3 de fevereiro de 2012 foi totalmente favorável à Alemanha. E essa sentença foi contra os direitos humanos. Essa sentença foi contra a dignidade da pessoa humana. Essa sentença foi contra o direito internacional da atualidade que nós estamos apresentando, com o conceito de soberania redefinido, flexibilizado, sem a lógica vestifaliana que muitos ainda querem adotar, com a humanização, com a objetivação do direito internacional, com a desvalorização da vontade dos Estados, esse direito internacional que nós estamos tentando desenhar, ele sofreu um duro golpe por meio dessa sentença em 3 de fevereiro de 2002. Foi uma sentença favorável à Alemanha que, infelizmente, valorizou o costume internacional da imunidade, passou a mão na cabeça da Alemanha, a Corte Internacional de Justiça, e não aceitou a responsabilização do Estado alemão em relação às atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ao invés de se valorizar o direito internacional dos direitos humanos, o direito humanitário, o direito dos conflitos armados, em vez de valorizar essa afeição humanizada do direito internacional, a Corte, recentemente, vejam, foi em fevereiro de 2012, valorizou o costume internacional da imunidade. Valorizou o costume internacional a favor do regime nazista que foi encerrado na Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi um duro golpe ao direito internacional, mas muitas vezes é das cinzas que brota a esperança. O voto vencido, olhem que interessante o voto vencido, foi do brasileiro, do jurista, professor Cansado Trindade. Um voto belíssimo, de cerca de 86 páginas, foi o voto vencido a favor dos direitos humanos. Não deixe de ser um precedente, um alento para as futuras gerações, para os próximos acontecimentos, para persuadir as pessoas que não querem aceitar um direito internacional cada vez mais humanizado. Um direito internacional de valorização dos direitos humanos, do núcleo essencial mínimo, do mínimo existencial. E com base nessa introdução, nós começamos a aula de hoje. O tema dessa aula é o indivíduo e o direito internacional. Por uma proteção cada vez mais ampla dos indivíduos pelo direito internacional. É preciso que os particulares tenham cada vez mais voz e vez perante o direito das gentes. É fundamental nós lutarmos em âmbito interamericano para que o particular, ele possa peticionar diretamente a um tribunal, a uma corte internacional, no sistema da OEA. É fundamental. Na Europa, no sistema regional europeu, nós já temos o just-stand, ou seja, peticiona diretamente a um tribunal. No sistema da OEA, nós só temos o locus-stand. Peticiona para uma comissão, mas não dá para denunciar o Brasil diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Precisamos evoluir. A própria professora Flávia Piovisan, uma especialista de redome no tema, luta por isso. O direito internacional, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa evoluir. E ao estudarmos o indivíduo no âmbito do direito internacional, a sua condição de sujeito, ela deve ser cristalinamente aceita, a sua condição de ser humano, assegurando-se assim minimamente a dignidade da pessoa, isso deve ficar muito nítido, consolidado. Se isso estivesse nítido e consolidado, nós não teríamos as atrocidades que ocorrem com os migrantes, que fogem do norte da África, do Oriente Médio, se lançam mar mediterrâneo adentro e em outras localidades, perdendo filhas. Nós já estamos registrando venda de filhos. Nós já estamos registrando meninas se oferecendo à prostituição. Um pai tem cinco filhas, cinco filhos, uma é menina, já teve casos que teve que entregar filhas contrabandistas para se prostituir e a mídia muitas vezes não exalta isso. É uma atrocidade a céu aberto. É um problemão que o direito internacional não pode baixar a cabeça, se eximir, se afugentar, se acovardar e deve se encarar com muita responsabilidade, porque o indivíduo é sujeito do direito internacional. O indivíduo ocupa uma posição de centralidade no âmbito do direito internacional. Primeiro, a pessoa humana, depois, outros interesses, como interesses econômicos. Infelizmente, essa lógica teórica não vem imperando na realidade. O direito internacional vem sendo desrespeitado e desmerecido, mas nós temos que remar contra a maré. É a nossa função. Tudo bem? Bem, essa aula que trabalha o indivíduo e o direito internacional, nós vamos trabalhar agora o indivíduo e os direitos humanos, os sistemas de proteção, a dignidade da pessoa humana. Eu vou começar trabalhando com vocês, dignidade da pessoa humana, um tema fundamental para o direito internacional e direitos humanos, mas também muito trabalhado em direito constitucional. O que é dignidade? Como é que nós podemos entendê-la, conceituá-la? Meus amigos, a dignidade da pessoa humana pode ser classificada como cartão de visitas da Constituição Federal. Como assim cartão de visitas? Ela está lá no comecinho da nossa lei fundamental. No artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, você abre a Constituição e, de uma forma muito feliz, você se depara com a dignidade da pessoa humana, já no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Deve ser, e eu a classifico, como o nosso cartão de visitas, para se entender e se aplicar o resto constitucional. E esse resto não tem um intuito pejorativo, não. É porque muitos professores classificam a dignidade da pessoa humana, de forma muito acertada, como um postulado normativo interpretativo. Por que é um postulado normativo interpretativo? Porque a dignidade da pessoa humana, ela deve ser levada em conta na elaboração da norma, na aplicação da norma e na interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais. Dessa forma, o nosso cartão de visitas, que é a dignidade da pessoa humana, ela é um importante postulado normativo, interpretativo. Um postulado normativo, não só interpretativo, porque deve ser levado em conta quando da elaboração da norma, que o nosso poder legislativo não leva em conta, nem sabem, muitas vezes, que existe, com devido respeito, na aplicação e na interpretação da norma. A dignidade da pessoa humana, ela está no centro, é o valor absoluto do constitucionalismo moderno. Todas as constituições, ou quase todas as constituições da modernidade, colocam a dignidade como centro. Colocam a dignidade como no começo das suas constituições. Porque ela é o valor absoluto, ela é o valor central do constitucionalismo moderno. Além do valor central do constitucionalismo moderno, a dignidade da pessoa humana também pode ser classificada como um valor absoluto. o fundamento dos direitos humanos e os direitos fundamentais. Vejam, dignidade, valor absoluto e fundamento dos direitos humanos e direitos fundamentais. Meus amigos e minhas amigas, se vocês pegarem jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, doutrina, A dignidade é classificada como vetor interpretativo, valor axiológico, centralidade do nosso ordenamento jurídico. Veja quantos adjetivos a dignidade da pessoa humana recebe no Brasil. Eu falei poucos. Já chamei de valor absoluto, fundamento dos direitos fundamentais, centralidade do nosso ordenamento, vetor interpretativo, valor axiológico, valor absoluto, fundamento dos direitos fundamentais. Vejam, é o centro do constitucionalismo moderno. A dignidade da pessoa humana, com o perdão da expressão que eu vou utilizar, é muito simplória, ela é importante. Só que a dignidade da pessoa humana, ela não pode ser interpretada como um direito. Ela não é um direito em si. Cuidado isso, é uma boa dica para provas. A dignidade não é um direito em si. A dignidade da pessoa humana é um direito fundamental. Tecnicamente, não. A dignidade da pessoa humana pode ser classificada como um atributo. Um atributo de qualquer ser, sem condição. Todo mundo tem dignidade simplesmente por ser uma pessoa. E ela é um atributo. Mas aí eu pergunto, já que ela é um atributo e não é um direito, como é que nós conseguiríamos garantir o respeito a esse atributo? Como é que nós conseguimos garantir ou assegurar dignidade às pessoas? Não é tão difícil de responder esse questionamento. Difícil é implementar na prática. Aí depende de vontade política, recursos, gestão eficiente. Nós estamos longe dessa situação. O atributo dignidade da pessoa humana pode ser assegurado por meio do respeito aos direitos humanos e fundamentais. Aí sim eu estou falando em direito. Quando se garante o direito de petição, quando se garante o direito de reclamação, quando se garante o direito à vida, direito à igualdade, isso são direitos. Ou direitos fundamentais previstos na Constituição, ou direitos humanos previstos em tratados. Respeitando-se, assegurando-se esses direitos, nós iremos, espera-se, garantir ou assegurar a dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Aí vem um outro questionamento para trazer ainda mais polêmica e tentar enriquecer o nosso estudo. Eu já sei o que é dignidade e tenho uma noção da sua importância para o direito constitucional e para o direito internacional. Tranquilo. Eu já sei que eu consigo assegurar a dignidade respeitando-se os direitos fundamentais e os direitos humanos. Tranquilo. E como é que eu consigo, qual é a proposta que nós temos para se conseguir ou se atingir um nível de proteção mínimo, um nível mínimo de proteção, por meio da comunicabilidade dos sistemas de proteção. Como assim? Vamos explicar. Nós temos diferentes sistemas de proteção. sistemas para proteção aos direitos humanos. Nós temos o sistema interno, sistema nacional, composto pela Constituição e as leis infraconstitucionais, sistema interno, sistema nacional. e nós temos o sistema internacional e nós temos o sistema internacional, sistema externo. Já estou classificando aqui os sistemas de proteção. Conjunto de normas que tem como objetivo proteger as pessoas. garantir o respeito aos direitos fundamentais e humanos para se assegurar a dignidade à pessoa humana. Nós temos, então, o sistema interno, a nossa Constituição, vamos citar, e o sistema internacional, os tratados. Além dessa primeira classificação dos sistemas de proteção, nós temos outras. Nós temos também o sistema global e os sistemas regionais de proteção. O sistema global de proteção aos direitos humanos, ele é representado pela atuação da ONU, a Organização das Nações Unidas. A atuação da ONU é uma atuação em âmbito global. Ela chefia, ela gerencia o sistema global de proteção aos direitos humanos. E, junto com esse sistema global, complementando esse sistema global, nós temos os sistemas regionais ou sistemas continentais. Quais seriam os sistemas globais? Perdão, quais seriam os sistemas regionais, continentais? Nós temos o sistema interamericano, da OEA, o nosso sistema. Nós temos o sistema regional ou continental europeu. E nós temos o sistema regional ou continental africano. Então, nós temos três sistemas regionais ou continentais. O europeu, que é o mais desenvolvido, tanto é que há o acesso direto a tribunais. Nós temos o segundo mais desenvolvido, o sistema regional, continental ou interamericano, interamericano, que é o sistema da OEA, o nosso. E o terceiro, o sistema africano, o menos desenvolvido. Tudo bem? E sistema regional ou continental asiático? Não existe ainda um sistema regional ou continental asiático formalmente reconhecido. É um grande problema. Vem se desenvolvendo alguns mecanismos de proteção importantes no sistema regional asiático, mas não há ainda nada reconhecido formalmente, como ocorre no sistema europeu, americano e africano. Vejam, pessoal. Recapitulando. Dignidade. Um atributo que se assegura mediante a proteção aos direitos fundamentais. Como é que nós protegemos e asseguramos esses direitos fundamentais? Por meio da comunicação de sistemas de proteção. Quais são esses sistemas? Classificação dos sistemas de proteção. Primeira classificação, interno e internacional. Segunda classificação, sistema global da ONU e os três regionais. Europa, América e África. E tem uma outra classificação interessantíssima, muito importante. Os sistemas de proteção, eles também podem ser classificados em sistema geral ou sistema homogêneo e sistema heterogêneo. O que seria o sistema homogêneo? O sistema homogêneo, ele é composto por documentos internacionais que protegem todas as pessoas. Não direcionam a proteção. Exemplo. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Essa declaração, ela protege todas as pessoas, indistintamente, independentemente da cor, da nacionalidade, da etnia, da idade, da localização geográfica. São sistemas homogêneos. Protegem todas as pessoas. Tudo bem? Junto com os sistemas homogêneos, nós temos o sistema heterogêneo. O sistema heterogêneo, ele é composto por normas que protegem um determinado grupo. Um grupo de pessoas específico. Esse sistema heterogêneo, normalmente, ele protege um grupo hipossuficiente, que precisa da adoção de ações afirmativas, que precisa da adoção de medidas especiais. Porque é um grupo historicamente desprotegido. É um grupo hipossuficiente que exige uma proteção específica. É o que muitos falam e chamam de processo de especificação do sujeito. O que é o processo de especificação do sujeito? É o sistema heterogêneo. São as normas, tanto internas como internacionais, que protegem determinados grupos. Deixa eu fazer uma pergunta. A Constituição adota sistema heterogêneo? A Constituição faz processo de especificação do sujeito? Claro que faz. Basta nós lermos toda ela, toda a Constituição, e os capítulos, as seções finais. Lá nós temos partes específicas da Constituição que protegem a família, protegem o idoso, protegem a criança, protegem os índios. Isso é processo de especificação do sujeito, proteção direcionada. Esse é o sistema heterogêneo. São normas internacionais ou internas que protegem determinado grupo da sociedade, porque há necessidade. É um grupo hipossuficiente, vulnerável. Tudo bem? Tranquilo? Quais são os sistemas? Interno e internacional. Global e continentais ou regionais. E sistema homogêneo e heterogêneo. Por meio da inter-relação, comunicação desses sistemas, nós conseguiremos proteger ou assegurar de forma mais efetiva o respeito aos direitos fundamentais e os direitos humanos. E, por consequência, assegurar o atributo da dignidade da pessoa humana. Quanto mais proteção, quanto mais coesão, quanto mais comunicação entre os diferentes sistemas, nós estaremos mais bem protegidos, com mais direitos. O direito internacional dos direitos humanos, ele é expansivo, ele é ampliativo, ele tende a aumentar cada vez mais o rol de proteção. Sobre um pequeno parênteses, não chega nem a ser um parênteses, porque é totalmente pertinente. Quando vocês estudam direitos humanos, vocês estudam as características dos direitos humanos. Uma das características dos direitos humanos é a inesauribilidade. O que é essa inesauribilidade dos direitos humanos? Muito simples. A inesauribilidade dos direitos humanos consiste no seguinte conceito. Nós temos vários direitos, somos titulares de vários direitos. Quanto mais ampliar esse leque, melhor. E essa ampliação não tem limites. Você, por exemplo, não tem um limite. Ah, eu vou ser titular de 50 direitos, ou de 60. Não pode. Isso é ilegal, é inconstitucional. Porque os direitos humanos são marcados pela inesauribilidade. É um rol que se amplia e deve se ampliar de forma ilimitada. São inesauríveis. E isso é possível pelo enriquecimento e complementação dos diferentes sistemas, que irão assegurar o respeito aos direitos humanos e fundamentais, e se assegurar o atributo da dignidade da pessoa humana. Assim, o indivíduo, de acordo com a nossa perspectiva e o nosso projeto, poderá ser verdadeira e concretamente protegido, poderá ter direitos que poderão ser efetivados. Porque a simples escolha de direitos e o seu lançamento em papéis não é o suficiente. Tem que ter aí a sua efetivação. Esse nosso projeto ou proposta tem esse objetivo. Só que nós temos que ser muito sinceros. Ao estudarmos os sistemas de proteção, o fato é que eles se complementam, eles se enriquecem. Tudo bem. Eles se complementam e se enriquecem, mas pode ocorrer conflito. Convenhamos. As normas de proteção aos direitos humanos, tanto as normas internas, bem como as normas externas, elas podem ter conflitos, que nós chamamos até de conflitos aparentes, conflito aparente de normas. Como é que eu soluciono um conflito entre normas de direitos humanos? Pessoal, aqueles critérios que nós utilizamos, critérios clássicos desenvolvidos pelo professor Norberto Bobbio, aqueles critérios previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LIC, os critérios cronológicos, critérios da especialidade, critério hierárquico, eles não têm muito valor para solucionar conflito de normas de direitos humanos. Se houver conflito entre normas de direitos humanos dos diferentes sistemas, ou até mesmo dentro de um sistema interno, nós sempre devemos aplicar a norma mais favorável. É o que o professor Cansado Trindade trabalha com uma maestria em comum. É a norma mais favorável à vítima. Não interessa se eu estou falando de constituição ou de uma lei infraconstitucional, critério hierárquico não tem muita importância aqui. Não interessa se nós estamos utilizando os outros critérios, se é uma norma internacional ou interna. Conflito entre normas de direitos humanos, num caso concreto, eu vou pegar sempre a que está acima? Não. Eu vou pegar a mais benéfica, a mais ampliativa, ou a menos restritiva. É o famoso princípio pro homine, ou seja, princípio a favor da pessoa, interpretação mais favorável à vítima. Esse princípio está expressamente previsto no artigo 29, reitero, 29, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica. E acredito eu que esse princípio pro homine, ou interpretação mais favorável, embora não tenha sido fundamento expresso, ele orientou o Supremo Tribunal Federal. Na questão da supralegalidade dos tratados internacionais. Na questão do depositário infiel, da prisão civil do depositário infiel. Que começou lá no Recurso Extraordinário 466-343. Recurso Extraordinário 466-343. Que gerou depois a súmula vinculante número 25. Súmula vinculante número 25. Embora o STF não tenha utilizado expressamente o princípio pro homine, se orientou pela norma mais favorável à vítima. Aplicando mais favorável à vítima, à pessoa humana, ao princípio pro homine, a norma mais ampliativa e menos restritiva. Tudo bem? Apresentada a nossa proposta, sempre mais favorável à dignidade e ao ser humano dentro do direito internacional, do direito interno, fincadas essas balizas iniciais, a gente vai trabalhar agora um tema de suma importância, que envolve o indivíduo e o direito internacional. A questão dos migrantes ou imigrantes na Europa. Depende da perspectiva de locomoção. Se está saindo do Estado ou se está entrando. Vamos tratar da migração internacional que está ocorrendo na Europa. Nós estamos presenciando o deslocamento forçado de inúmeras pessoas que estão vindo de países do Oriente Médio, especialmente da Síria, especialmente da Síria, estão vindo do Norte e também da África. São pessoas que estão largando tudo e se deslocando em grandes grupos por causa de conflitos bélicos, conflitos armados e hoje é a atuação do Estado Islâmico, que já tomou conta de quase metade da Síria e um terço do Iraque. Para tentar sensibilizar vocês, eu vou contar uma historinha. Você imagina o seguinte, uma criança de três anos em um pequeno barco, que caberia a 15, mas está comportando 30 pessoas, nas piores condições de vida, higiene mínima, sem alimentação, curando os ferimentos com a água do mar mesmo, que é a única coisa que tem, fazendo suas necessidades onde dá, tendo que descartar e muitas vezes fazer rodízio de pessoas, você não tem mais espaço, você está mais magrinho, você está mais velho, vai para o mar e morre. Tendo que fazer um sorteio, um rodízio, imagine essa situação, imagine um barco em que um pai e sua família afundam, o pai tem que optar quem é que ele vai salvar, ele não consegue pegar aquela criança de três anos, que tenta nadar, apenas engole água, e ela morre, e ela é achada na praia. Agora imagine que essa criança é um conhecido seu, é um filho, é uma filha, é um neto, é uma neta, é um sobrinho, é uma sobrinha, é uma criança que você tem uma grande afeição. Aí a gente começa a pensar diferente, porque enquanto o outro está sofrendo, a gente até gera uma certa repulsa, mas quando o sofrimento chega em nossas casas e na nossa família, a coisa muda. Aí a gente quer humanizar o direito internacional. A humanização do direito internacional é quando nós somos os seres humanos. Tinha uma época que alguns juízes franceses, há muito tempo, para serem juízes, precisavam passar uma semana nos presídios, trajados de presos convivendo com os presos, sem se manifestarem que eram juízes, porque senão eram mortos. Olha que interessante isso. Antes de prender, eu vou sentir na pele o que é uma prisão. Quando nós sentimos, a gente começa a querer humanizar o direito internacional. É a velha e boa hipocrisia que impera na sociedade interna e na sociedade internacional. Infelizmente é assim, por isso que eu contei essa pequena historinha, para tentar sensibilizá-los. Pois bem, a ONU, junto com a União Europeia, está propondo algumas cotas obrigatórias, ou seja, os 28 estados da União Europeia devem receber esses migrantes, de acordo com critérios definidos, são cotas obrigatórias. Nós tivemos a oportunidade de participar de alguns seminários e aulas de pós-graduação, estamos tentando desenvolver um estudo e um artigo, com o objetivo de implementar ou adotar um princípio universal de solidariedade. Só que um princípio universal de solidariedade que não precisa ser expressamente aceito pelos estados. Os países do globo teriam o dever moral e jurídico, todos, principalmente o Brasil, de receber esses migrantes, todos os países do globo, sem necessidade de aceitação, um princípio universal de solidariedade, mas pragmático, com efeitos práticos. Essas cotas obrigatórias que nós propomos para a divisão global, elas seriam distribuídas conforme critérios objetivos, definidos apenas pela ONU, Organização das Nações Unidas, ou pela Assembleia Geral, ou pelo Conselho de Segurança. A nossa proposta é no sentido de que seja o Conselho de Segurança que tenha um poder decisório, normativo, muito maior. Estamos tentando desenvolver esse princípio da solidariedade. Muito difícil. Encontra vários obstáculos. Muitos que estão escutando já estão arrepiando e não estão aceitando. Mas a gente está tentando desenvolver. É um bom tema, uma boa proposta para nível de mestrado e doutorado. É um bom tema. Mas é uma tentativa de solução em relação aos migrantes que estão sofrendo lá. E mais. Os migrantes sofrem também com algumas atitudes de alguns gestores. A Angela Merkel, da Alemanha, ela está acolhendo os migrantes de uma forma muito exemplar. Está sendo muito elogiada. Embora muitos estejam criticando, porque a Angela Merkel, pelo menos são comentários, está incentivando a vinda principalmente dos sírios, porque a Alemanha precisa muito de mão de obra qualificada. E aí nós teríamos uma mão de obra qualificada e barata. Algumas teorias da conspiração afirmam que muitas empresas transnacionais estão incentivando esses conflitos para gerar esse deslocamento de pessoas para a Europa para terem mão de obra barata. Claro, é uma teoria da conspiração de difícil prova e difícil também de ser crível. Mas, o fato é que nós temos várias ideias e teorias sobre isso. Hoje, a Angela Merkel é considerada uma mãe para os migrantes porque está incentivando a vinda dos migrantes, que está incentivando essas cotas obrigatórias e quer recebê-los na Alemanha. Só que muitos especialistas da área econômica afirmam que é com a intenção de receber mão de obra qualificada e muitas vezes barata. Em oposição a essa atitude de Angela Merkel, nós temos, por exemplo, o premier húngaro da Hungria, que adota uma política de xenofobia, de raiva, um discurso nacionalista. Tanto é que a Hungria está recebendo vários sírios. Tanto é que a Hungria criou, criou não, construiu um muro simbólico de arame farpado que é facilmente penetrável com o objetivo de afastar esses migrantes. Estão apanhando, estão sofrendo com a polícia da Hungria. E a Hungria deixou bem claro, nós somos nacionalistas, nós não queremos migrantes e não vamos aceitar essas cotas obrigatórias. É por isso que a vontade do Estado tem que ser cada vez menos valorizada. É por isso que nós estamos propondo um direito internacional da atualidade cada vez mais objetivado. Por isso que nós estamos tentando desenvolver um princípio universal de solidariedade, que até a Argentina, Chile e o Brasil, que estão longe, devem receber esses migrantes. Nós temos que enfrentar problemas atuais de forma conjunta. Teve uma frase muito interessante na Europa que o líder disse o seguinte, ninguém mais pode enfrentar esses problemas sozinhos e ninguém mais pode deixar de participar. Não é mais opcional. Não é mais opcional. E se o Brasil resolver receber esses migrantes? Agora nós já vamos para termos mais práticos, jurídicos. Quais os instrumentos jurídicos que nós podemos utilizar para receber esses migrantes aqui no Brasil se essas cotas obrigatórias fossem adotadas? Imagina-se esse princípio universal de solidariedade, não poético. Ah, solidariedade universal. Não, não poético. Prático. Se ele fosse aplicado, regulamentado de forma objetiva pela ONU, nós recebêssemos migrantes aqui no Brasil, se ele fosse adotado, o que o Brasil poderia fazer? Bem, no Brasil nós temos dois institutos. O Instituto do Asilo e o Instituto do Refúgio. Muitos doutrinadores colocam o asilo como sinônimo de refúgio, utilizam de forma indiscriminada. Muitos falam em direito de asilo em sentido lato. Corretíssimo. Nós temos um direito de... Ah, nós não. Existe um direito de recepção de asilo em sentido amplo, sem dúvidas. E esse Instituto do Asilo está sendo redefinido. Cuidado com os próximos estudos sobre asilo. Vejam que essa migração forçada, esse deslocamento forçado de pessoas na Europa, vai redefinir o Instituto do Asilo em sentido amplo. Aí eu pergunto, a lógica vestifaliana existe? A soberania vestifaliana fechada existe? Aqueles 300 mil, 100 mil pessoas que estão entrando na Hungria, será que a polícia pode dizer, aqui tem soberania, lógica vestifaliana, não pode entrar. Isso cai por terra. A soberania é cada vez mais uma ficção. A soberania está caindo cada vez mais por terra. Os direitos humanos passam por cima da soberania. As necessidades atuais passam por cima da soberania. Os problemas precisam ser enfrentados e solucionados com base na humanização do direito internacional. Mas se o Brasil, e já está recebendo alguns sírios, o Brasil, diga-se de passagem, se vamos supor que a gente consiga implementar essas cotas obrigatórias com base no princípio da solidariedade universal. Cabe ao Brasil utilizar-se de dois institutos reconhecidos. O Instituto do Asilo, em sentido estrito, e o Instituto do Refúgio. O que é o asilo? O asilo é um instituto político, de natureza política. O asilo é um ato unilateral de natureza constitutiva. Vejam que nós saímos daquele discurso político, já estamos entrando em termos técnicos, jurídicos, fechados. Ainda mais que a terceira aula é destinada ao indivíduo direito internacional. Tudo bem? O asilo, aqui no Brasil, ele é um instituto político. Gravem isso. Ele é um ato unilateral de natureza constitutiva. Quando é que nós podemos conceder um asilo? É quando uma pessoa está sofrendo uma perseguição de forma individualizada e tem que ser uma perseguição efetiva. O sujeito, ele tem que demonstrar uma perseguição efetiva. Tudo bem? E já que o asilo é um instrumento político, a perseguição tem que ser também de natureza política. O que que gera o instituto do asilo? É quando uma pessoa pratica os famosos crimes ideológicos e políticos. O presidente do Paraguai foi deposto. Ele está sendo perseguido lá no Paraguai porque, teoricamente, praticou crimes ideológicos e políticos. Ele pode receber um asilo aqui no Brasil. Vejam que a perseguição dele é efetiva, vejam que a perseguição dele é de natureza política, crimes ideológicos ou políticos. Veja que ele pode ter, ver concedido o instituto do asilo a seu favor pelo Brasil. O asilo, ele visa proteger estrangeiro perseguido. Tudo bem? Um nacional aqui dentro não vai receber um asilo do Brasil. É incompatível. O asilo, ele tem como objetivo proteger um estrangeiro perseguido. O instituto do asilo, ele está expressamente previsto no artigo 4º da Constituição Federal. O artigo 4º da Constituição Federal regulamenta os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. E um dos princípios que rege o Brasil nas relações internacionais é a concessão do asilo. Para muitos doutrinadores, se um estrangeiro solicitar asilo ao Brasil e a perseguição for efetiva, e a perseguição for política, o Brasil deve, tem a obrigação de conceder esse asilo. E eu concordo plenamente. Primeiro, que é para proteger um estrangeiro perseguido. E segundo, porque está expressamente previsto no artigo 4º da Constituição Federal. Tudo bem? Esse asilo, ele recebe uma classificação doutrinária. O asilo, ele pode ser um asilo provisório ou diplomático, e também pode ser um asilo político ou territorial. Há distinção. Asilo provisório ou diplomático e asilo territorial ou político. Vou explicar essa divisão com um exemplo prático. Vamos supor que um político lá do Uruguai está sendo perseguido. E é uma perseguição política. É uma perseguição de natureza política. Não é um crime comum, hein? Estrangeiro que pratica crime comum não tem direito ao asilo. Homicídio, lavagem de capitais, corrupção, não dá direito ao asilo. Tem que ser uma perseguição efetiva de natureza política. Crime ideológico ou de opinião. Tudo bem? Então, um político, um parlamentar do Uruguai está sendo perseguido, tem ditadura lá, é uma perseguição efetiva e política. Ele está sendo quase linchado lá no Uruguai. Desesperadamente está correndo pela rua. Vê uma embaixada brasileira e entra na embaixada brasileira. Nesse caso, pode ser concedido o asilo diplomático ou provisório. Ele fica na embaixada brasileira, que é imune, não pode ser invadida, e lá tem um asilo diplomático ou provisório. Por que é provisório? Porque depois ele vai ser conduzido ao território brasileiro, ingressando no território brasileiro, aí ele vai receber o asilo político, o asilo definitivo, o asilo territorial. Tudo bem? Normalmente ocorre da seguinte forma. O sujeito ingressa na embaixada brasileira, ele recebe o asilo diplomático, ele recebe o asilo provisório, recebe o salvo conduto, salvo conduto é um documento dado, fornecido pelo governo local, governo Uruguai. Esse salvo conduto assegura a sua saída da embaixada para o território brasileiro. Chegando no território brasileiro, ele se vê beneficiado pelo asilo territorial e o asilo político. Ou o asilo político, perdão. Tudo bem? Vejam que o Instituto do Asilo, em sentido estrito, ele tem seus contornos específicos. Ele não pode ser confundido com o Instituto do Refúgio. Ele é mais restrito, ele tem um trâmite próprio, ele tem uma classificação própria, tem expressa previsão na Constituição Federal, no artigo 4º. Claro que nós temos várias convenções sobre o asilo, Convenção de Caracas, Convenção de Montevideo. O asilo, especialmente o asilo diplomático, é um instituto essencialmente latino-americano. É criação da América Latina. Tivemos várias ditaduras, várias perseguições, muitas pessoas tinham que ingressar nas embaixadas e recebiam asilo diplomático. Aí eu faço uma pergunta. E se ingressar num consulado brasileiro? Tem a embaixada na esquina, o consulado está na metade da quadra ali. E se ingressar num consulado? O entendimento majoritário é que não pode ter asilo quem está em consulado. É um entendimento absurdo. Absurdo. Nós somos veementemente contrários. Veja-se, se apega à tecnicidade, a formalismo, para não proteger um estrangeiro perseguido. Sem sombra de dúvidas, o consulado tem atribuição, o consul geral tem condições de proteger aquela pessoa, inclusive por meio do asilo. Consular, pode chamar de asilo consular ou provisório. É um entendimento minoritário que, infelizmente, não vem imperando. E o Instituto do Refúgio? O refúgio é um ato unilateral de natureza declaratória, conforme jurisprudência do STF. Se preencheu os requisitos do Estatuto do Refugiado, o Estatuto do Refugiado é uma lei brasileira de 1997, se preencheu os requisitos do Estatuto do Refugiado, e veio para o Brasil esse estrangeiro perseguido, tem direito ao refúgio. Por isso que é um ato unilateral de natureza declaratória. O refúgio exige uma perseguição, só que pode ser uma perseguição política ou não política. Ele é mais amplo que o asilo. Tanto é que o refúgio é classificado como um instituto apolítico, diferente do asilo que é político. O refúgio é apolítico porque a perseguição é diversificada. Pode ser uma perseguição por violação aos direitos humanos, uma perseguição por causa de nacionalidade e etnia, dá direito ao refúgio no Brasil. O Estatuto dos Refugiados é amplo nesse sentido. Esses migrantes que viriam da Europa e estão vindo já alguns sírios, o melhor instituto a protegê-los é o Instituto do Refúgio, sem sombra de dúvidas, porque ele é bem mais amplo. As violações em direitos humanos, as perseguições amplas, elas permitem o Instituto do Refúgio. E mais, ela permite o fundado temor de perseguição. Não exige-se a perseguição efetiva do asilo, não. No refúgio pode ter a perseguição efetiva ou o fundado temor de ser perseguido, dando ensejo ao refúgio, que no Brasil vai ser concedido pelo CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, CONARE. Da decisão do CONARE, cabe recurso para o ministro da Justiça no prazo de 15 dias. E todo o refúgio concedido no Brasil deve ser comunicado ao ACNUR, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. Foi o que recebeu o senhor César e Batiste. Lembra da extradição de César e Batiste? Extradição 1085 do STF. Extradição 1085 do STF. César e Batiste recebeu o Instituto do Refúgio, com a devida vênia, de forma indevida, mas recebeu. Sabemos a diferença entre asilo e refúgio. O importante é que o asilo e o refúgio são institutos humanitários, diferentes, mas semelhantes. São diferentes, mas têm semelhanças. E levando em conta o princípio pro-omni, nós vamos sempre conceder e aplicar a norma mais favorável. Mesmo institutos diferentes têm similitudes. São institutos humanitários. O asilo e o refúgio, em relação aos dois, não se aplica o princípio da reciprocidade. Ou seja, nós vamos conceder refúgio se o Estado conceder para nós. Não se aplica. Humanização do direito internacional não pode condicionar a concessão de refúgio ou asilo. Não se aplica o princípio da reciprocidade. A concessão de refúgio e asilo também não pode ser interpretada como um ato inamistoso. O Brasil concede refúgio para um uruguaio. E o Uruguai entende, ah, eu vou cortar relações com o Brasil. Não pode. Humanização do direito internacional não se aplica a reciprocidade. Não pode ser também considerado como um ato inamistoso. Vejam que são institutos humanitários com várias similitudes. Ok, meus amigos? Tranquilo? Seriam essas as considerações que eu gostaria de fazer nessa nossa terceira aula sobre o indivíduo e o direito internacional. Antes de encerrar a aula, nós iremos chamar três perguntas. Três perguntas relevantes, três perguntas que irão arredondar e fechar os estudos de hoje. Peço, então, que lancem e mostrem a primeira pergunta, por gentileza. Gostaria de saber por que a capacidade do indivíduo ainda é tida como limitada. Essa pergunta é interessantíssima, é interessantíssima. Extremamente atual, nós não tratamos na aula. Vem a calhar. O indivíduo, ele tem sim ainda uma capacidade limitada por vários fatores. Você pode celebrar um tratado internacional? Tem direito de convenção? Não. Somente os estados e as organizações internacionais. Isso já demonstra nossa capacidade limitada. Os indivíduos em âmbito global podem peticionar para tribunais internacionais? Hoje, só na União Europeia. Por isso que tem uma capacidade limitada. Eis algumas e as principais razões que classificam a capacidade dos indivíduos como limitada. Segunda pergunta. Nós temos diferentes sistemas de proteção, como falamos na aula. interno e internacional, global e regionais, homogêneo e heterogêneo, ou geral e especial. A sua convivência, ao menos teoricamente, é isso que nós buscamos, deve ser harmônica. Uma convivência de complementação. Tanto é que uma das características dos direitos humanos, ou um dos princípios, é o princípio, ou característica da complementaridade. Os sistemas e os direitos se complementam, não se chocam. Meus amigos, há muito tempo se adota o direito dialógico. Diálogo das fontes, Eric Jain, ou seja, o direito deve se comunicar. Não se aplica mais à antítese, não é mais direito dialético, do choque, não. É direito dialógico, do diálogo, diálogo das fontes, que nos remete ao controle de convencionalidade, que nos remete ao princípio pro-omni-interpretação da norma mais favorável à vítima. É com essas ideias que devem conviver os diferentes sistemas de proteção. Tudo bem? Última pergunta. Queria saber qual a importância do TPI para a personalidade internacional. O TPI, Tribunal Penal Internacional, foi criado pelo Tratado de Roma de 1998. É a primeira corte penal internacional permanente. Antes, nós tínhamos tribunais ad hoc, provisórios, como o de Nuremberg, Tribunal Internacional de Tóquio, o de Nuremberg que julgou os nazistas, pelo menos o que restou dos nazistas. O Tribunal Penal Internacional é o primeiro na história permanente, existe e vai continuar existindo, regulado pelo Estatuto de Roma de 1998. E ele adota e consagra o princípio da responsabilidade penal internacional dos indivíduos. Responsabilidade penal internacional dos indivíduos. Julga apenas pessoas físicas, naturais. Não julga estados, não julga empresas. E ele é fundamental, porque ele representa o comportamento passivo dos indivíduos perante o direito internacional. O genocida, aquele criminoso de guerra, ele pode ser responsabilizado pelo direito internacional, mais especificamente pelo Tribunal Penal Internacional, que tem um procurador, um acusador e tem juízes que irão prolatar sentenças internacionais obrigatórias. Mas, infelizmente, o direito internacional, o Tribunal Penal Internacional, ele precisa ser acatado. A sua jurisdição precisa ser acatada. O Brasil acatou e se submete ao Tribunal Penal Internacional. Vejam como o direito internacional tem que implementar mais uma das suas tendências evolutivas que nós citamos na primeira aula, que é a objetivação. A vontade do Estado tem que ser cada vez menos relevante. E ela é relevante para o Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Eu encerro essa nossa terceira aula do programa Saber Direito muito tranquilo, com bastante consciência, feliz com o desenvolvimento dos nossos temas, feliz com o desenvolvimento dos nossos estudos. Uma aula está conectada na outra, há uma ordem lógica. E, normalmente, eu faço remissão a temas anteriores, das aulas anteriores, por isso que é importante nós assistirmos todas elas. Trabalhei hoje o indivíduo perante o direito internacional, dignidade da pessoa humana, sistemas de proteção, princípio pro-omni. Trabalhamos, ainda que sucintamente, por causa do tempo, a questão da migração internacional que está ocorrendo na Europa, os institutos do asilo, o instituto do refúgio, e conseguimos responder a alguns questionamentos. Espero que tenha sido a contento. Eu estou sempre à disposição de vocês e eu agradeço de coração a atenção. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet ou acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.